Olá, sou Angela Delpós, promotora de justiça e escritora do blog Morena de Pintas. Eu vim aqui para contar para vocês que eu recebi um e-mail de um rapaz me pedindo para resenhar o livro dele, como é que ele podia fazer para que eu fizesse a resenha do livro dele, porque ele viu que o meu blog tinha resenhas, enfim. Aí eu respondi, achei que eu tinha achado muito interessante esse contato e tal, mas que eu não fazia resenhas, seja por valor ou por solicitação, porque eu apenas resenhava os livros que eu tinha lido por gosto, para dividir com as pessoas que acompanham o blog as minhas impressões e tal, mas que se acaso algum dia eu viesse a ler o livro dele, então que eu iria fazer a resenha, até me propunha a fazer a tal da resenha. Vejam, não é uma questão assim de arrogância, eu não vou ler o teu livro, eu não vou fazer a resenha, mas é uma questão de foco, porque o blog ele não tem essa intenção de vender resenhas ou ficar fazendo muitas resenhas, né, os livros que eu falo são aqueles livros que me marcam e tal, não é um blog especificamente para divulgação de livros, né, com essa finalidade de falar sobre os lançamentos, sobre tudo que está rolando, sobre os clássicos, sobre isso, sobre aquilo. Não, eu falo sobre aqueles livros que eu mais gosto, que eu leio e que eu tenho vontade de contar e dividir com vocês. Então, por isso que eu não aceitei, poderia talvez ter aceitado, mas aí eu ia fugir do meu foco do blog, que é divulgar os meus textos e produzir conteúdo de valor para vocês, né, agora eu estou aprendendo a produzir vídeo, vídeo, editar, coisa que eu nunca fiz, né, para poder acompanhar outras redes sociais que estão aí, estão a mil, para poder, né, estar em vários, alcançar um público maior. Meu objetivo é poder produzir um conteúdo que seja interessante e que alcance um número maior de pessoas e que seja relevante para as pessoas, né, que as pessoas tenham vontade de vir até o blog e ler as coisas que eu escrevo e compartilhar e comentar, enfim, né, e atingir esse número maior de leitores dá muito trabalho. Então, eu estaria fugindo do meu foco, né, e então eu queria, inclusive, comemorar, né, com vocês, cada novo leitor que tenha aparecido no blog, na minha página no Facebook, também aqui no canal do YouTube, para mim é muito importante e eu queria agradecer, eu acho que a gente tem que comemorar cada pequena vitória e para mim é uma vitória cada dia que um leitor novo chega no blog e passa a acompanhar esse conteúdo, que é produzido gratuitamente, né, a minha profissão não é fazer essa produção, eu faço porque eu gosto, que eu quero dividir com vocês, né, eu tenho, a minha profissão é promotora de justiça, mas eu gosto de dividir essas reflexões, essas coisas que acontecem, essas histórias que eu vejo até nas audiências, nos processos e me dá insights e eu, né, gosto de pôr no papel e agora estou começando com essa modalidade de vídeo para dividir com vocês. Então, a minha gratidão para cada um que chega até aqui no canal, que se inscreve, que acompanha no Instagram, no Facebook, os meus endereços estão todos aqui, né, abaixo do vídeo. Então, meu muito obrigada e vamos em frente, né, até o próximo episódio, que também vai ser produzido com muito carinho e muita dedicação. Até mais! Tchau!